Com uma frota estimada em mais de 230 mil veículos em São José dos Campos, a emissão de poluentes se agrava com a proximidade da Via Dutra, onde por dia passam mais de 700 mil carros. A poluição, associada ao clima seco desta época do ano, resulta em uma combinação ainda mais perigosa para a saúde pública. Mapeando as indústrias também sobre a cidade de São José dos Campos, nós vimos que com esse vento, boa parte dessa, digamos, poluente emitido, eles se direcionam para os bairros da zona sul ou o bairro da zona centro-oeste. Na nossa pesquisa, os dados indicam que a incidência em abril dessas doenças já é bem grande. Portanto, a campanha começando em abril, eu acho que ela já começa atrasada. O ideal seria começar essa campanha no início do mês de março. Assim, as pessoas já ficariam imunes para boa parte de gripe e as consequências dessa doença. A constatação veio de um mapeamento realizado por pesquisadores da Universidade do Vale do Paraíba. Durante oito anos, eles coletaram dados da Secretaria Municipal de Saúde sobre atendimentos por doenças respiratórias em crianças e idosos. Observamos que a região sul do município é a região com maior incidência de doenças broncorrespiratórias. Apesar dos resultados, São José dos Campos conta apenas com uma estação de monitoramento de qualidade do ar. A partir deste ano, esse controle vai ser intensificado, graças a uma parceria entre a Universidade de São Paulo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ao todo, vão ser investidos 9 milhões de reais no programa. Os dados vão ser coletados diariamente durante dois anos e vão servir como base de políticas públicas para a redução da emissão dos gases poluentes. Algumas escolas da região também vão participar desse monitoramento. O foco principal é a saúde. Além de medir, de tentar fazer um diagnóstico geral da poluição, a gente pretende também correlacionar essa poluição com o número de pessoas que são internadas e até mesmo mortalidade em função da poluição do ar. Trânsito, indústrias. A partir do resultado obtido pela pesquisa, o objetivo vai ser despertar a consciência de cada um e propiciar melhor qualidade de vida para mais de um milhão de habitantes. Em relação aos veículos, é mais complicado porque depende de cada um de nós, né? Na diminuição, manter o carro regulado, usar com passimônia, você melhorar transportes coletivos, inclusive. Enfim, uma série de atitudes a gente pode tomar a partir do momento que se percebe o quanto a poluição pode prejudicar a sua saúde.